Atraso não, viu? E você que se esforçou um pouquinho e acordou um pouco mais cedo, aí vejo as feras. Poltergar, Félix Limo, temos Martin Léo ali do lado, temos Harry Gabriel Salacea e temos Marilsson dos Santos também nessa largada fortíssima. Os melhores atletas, quem pode bater recorde mundial de maratona está aí, simplesmente isso. Canil de Canucho também, agora a apresentação do vencedor do ano passado, Félix Limo. Um atleta em grande forma, esse de amarelinho, todo de amarelo aí é o conhecido nosso Poltergar, recordista mundial da prova em Berlim em 2003. Vamos ver se vai aparecer, olha aí, Riley Gabriel Salacea da Etiope. Amigo e rival, dois grandes duelistas que não se encontravam há cinco anos, desde Londres 2002, voltam a se encontrar felizes, olha só a alegria dos dois estarem juntos novamente. Bicampeão olímpico dos 10 mil metros, é, o Gabriel Salacea, a Ejauá de Garib, de Marrocos. Campeão mundial, né, o Garib? Só isso, vice-colocada em 2005 em Londres. Bom, campeão olímpico e oito vezes participante de Londres e vencedor uma vez em Londres. Olha aí, quando o Lauter falou que quem pode quebrar o recorde mundial está aí, não é exagero não, viu gente? Calito Canous, ex-recordista mundial, Calito Canous, venceu Londres em 2000, desde 2000, todos os vencedores de Londres desde 2000 estão nessa prova. Incrível, realmente, olha o Marilson, é, de camisa, camiseta cor de abóbora, calção escuro ali. Meb Keflexing também, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, também está ali de óculos escuros, cabeça raspada. Olha aí, menos de 25 segundos para a largada, hein? Olha, Marilson Gomes dos Santos está aqui, ó, camiseta abóbora, cor de abóbora, calção escuro, né, o Marilson? Fazendo parte dessa elite, dessa primeira linha da Maratona Mundial. E olha, todos esses atletas já correram para baixo de 2 horas e 7, é impressionante, né? É impressionante. Aí, a largada da elite masculina pontualmente às 9h45 da manhã, horário local, 5h45 da manhã, horário de Brasília. Olha o Marilson aqui do lado direito, camiseta laranja, dá para ver o brasileiro, muitos atletas nessa corrida da Maratona de Londres. Boa sorte para você, Marilson, porque é um dos grandes nomes da prova, hein? Ele foi o vencedor da Maratona de Nova York no ano passado, não era cotado como um dos favoritos e acabou levando a prova. Ele que tem como melhor tempo na carreira para 2 horas e 8, ele quer melhorar esse tempo, até pensando, né, já nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Porque é o seguinte, Pan-Americano, ele já disse que não quer correr a Maratona, não, vai correr as provas de pista mesmo. 5 mil e 10 mil metros. Vamos agora para os Jogos Olímpicos, ele quer fazer um grande tempo nessa Maratona de Londres para ficar mais perto da vaga olímpica, né? Ele quer simplesmente garantir a vaga dele nos Jogos Olímpicos, pelo tapete na linha de largada e começa a contar o tempo deles. E olha, temos então nessa prova Félix Lima, que foi o vencedor da Maratona de Londres no ano passado. Temos o Paul Terga, recordista mundial, dispensa apresentações. Temos o vencedor da prova em 2002, o Khalid Kanuti, americano. O bicampeão olímpico dos 10 mil metros, um dos maiores de todos os tempos, Heinegg e Bricelassi da Etiópia. Temos o campeão olímpico, temos o vice-campeão olímpico, bicampeão mundial. Temos o terceiro colocado também em Londres, quer dizer, os três primeiros colocados estão nessa prova de novo. Exatamente, o de amarelinho é o Hendrik Ramahala, um atleta da África do Sul, corre muito bem. Atleta que disputa provas de alto nível desde 1998. Quer dizer, estamos cercados de grandes atletas, não sabemos nem para onde olhar. Lembrando mais uma vez, o Lauter já trouxe essa informação do Paul Terga, que tem o recorde mundial em maratonas, que é de 2 horas, 4 minutos e 55 segundos. Foi um recorde estabelecido em setembro de 2003 em Berlim. Aliás, o Paul Terga tem o recorde mundial e o Ronaldo da Costa, brasileiro, tem o recorde sul-americano, que é um recorde também estabelecido em Berlim em 98. Maratona de Berlim é sempre uma maratona extremamente rápida, 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. Aliás, essa marca do Ronaldo da Costa é o melhor resultado de um brasileiro em maratona e a nona melhor marca da história de uma maratona do Ronaldo da Costa. É verdade, o Berlim também tem mania de bater recordes, né? E o Paul Terga em 2003 fez uma prova sensacional, um 2, 4, 55, uma marca impressionante, né? E, sei lá, quem sabe hoje não é quebrada? Tem tudo para isso. Percurso rápido, atletas com handicap para isso e o ritmo de prova é muito forte. Aí a gente vê de vermelho o Martin Léo e o Garibe um pouco mais à frente e o Félix Linho um pouquinho mais à frente. Por dentro, Gabriel Celassi é de vermelho e um pouquinho atrás o Ramahala. Em Nova York, no ano passado, foi emblemático, né? Ele venceu Paul Terga, o Stefano Baldini, Ramahala e o Mab Kefezin. Todos estão aí e ele venceu esses atletas em Nova York em uma maratona relativamente difícil em função do vento forte e do frio. A gente vê Ramahala fazendo o que gosta de fazer, que é puxar a prova, teoricamente, desde o início. Ele gosta de estar ritmo de prova, mas o Martin Léo não gosta de ficar atrás, então colocou do lado dele ali uma distância entre eles, lado a lado, de mais ou menos 3 metros. Passagem forte, 4,50 na milha, uma passagem bem interessante. A gente começa a botar um ritmo forte de prova agora para os atletas. E deu para ver ali também o baixinho, mas gigante, né? Na rua e na pista também, Heine Ghebrecelassi, da Etiópia. Esse menino de 34 anos, que realmente escreveu o nome dele na história do atletismo, do esporte mundial, com as multivitórias dele em todos os campos, né? Nas pistas, no campo mesmo, no cross country e nas ruas. Ramahala passou, Jauad Garib, Félix Limbo campeão do ano passado, Heine Ghebrecelassi aí de camiseta vermelha, o Ramahala de camiseta amarela. Tem muita fé aí, né? O Ghebrecelassi. Olha o Jauad Garib, bicampeão mundial de maratona. Martin Léo, Xerono, Poltergar vindo ali atrás com o uniforme todo cor de abóbora. Poltergar que teve problemas ano passado por causa de contusões, né? E inclusive o Poltergar seria perfeito aí para os atletas, né? É, e a gente vê que houve uma quebra desse primeiro pelotão e a diferença entre 5, 6 metros que existe entre o Poltergar e Marilsson, essa é a diferença entre o pelotão 1A e o pelotão 1B, se é que a gente pode chamar assim. Claro, mas como estamos ainda numa fase inicial da maratona, né? Eles passam de 35 minutos, a gente tem aí realmente muito tempo pela frente, então não é, ele ganha mais 125 mil dólares só de ter quebrado o recorde mundial, quer dizer, e as premiações vão se acumulando, né? Então realmente é para deixar uma boa grana no bolso depois da maratona de Londres, pode passear e ficar mais uma semaninha em Londres visitando e aproveitando a cidade. Pode, e ali atrás do Marilsson vem o Baldini fazendo muita força para tentar acompanhar o Marilsson. Ritmo forte de prova para esses dois pelotões e a gente nota que não desgarrou muito. O primeiro pelotão continua ali a 10, 12 metros do segundo pelotão, quer dizer, estão na alça de mira ainda. O recorde da maratona de Londres, que não é o recorde mundial, é do Khalid Canut, americano, que em 2002 fez 2 horas e 5 minutos e 38 segundos. Esse é o recorde da maratona de Londres, né? E esse último aí desse pelotão do Marilsson, o Mebke Frezing, atleta da Eritrea, que compete pelos Estados Unidos, medalha de... ... do helicóptero com o Rio Tames ali um pouquinho acima do vídeo. E aí a gente vê na elite masculina o tempo de cada milha, 4 minutos e 51 a última milha, 9 milhas ali com passagem de mais de 43 minutos. A passagem da oitava milha foi a milha que quebrou esse grande pelotão, né? 4,45, eles vinham mantendo sempre um pouquinho acima de 4,50 e aí deu essa quebrada, né? A divisão de pelotões, mas continua ali, continua aqueles 10, 12 metros de diferença. Essa é a maratona de Londres, 2007, uma das mais tradicionais e badaladas maratonas. Aliás, faz parte, né, do circuito mundial de grandes maratonas, a maratona de Londres, que vem da sigla em inglês WMM, World Marathon Majors, que tem também Boston, tem Berlim, Chicago, tem Nova York e esse ano também tem o mundial de maratonas em Osaka, no Japão, 25 de agosto para os homens e 2 de setembro para as mulheres. Eles incluíram o mundial em Osaka como a sexta etapa, geralmente são cinco etapas. O Marilson venceu a etapa de Nova York no ano passado e essa é a segunda etapa do ano. Boston, aconteceu semana passada, né, poucos dias atrás, já temos logo a segunda etapa. Nessa tomada a gente vê que o Gabriel Selassie está se sentindo muita vontade na prova. Nenhum desconforto, apesar do ritmo crescente agora, o Ramahala e o Felix Lima, eles continuam respeitando bastante a cadência imposta pelos coelhos, né? Eu não sei se eles vão continuar dessa forma por muito tempo. Nós vamos vendo os atletas que estão na mesma tomada aí, ó. 15 quilômetros de prova, 45 minutos e 12 segundos. O Keflesig também continua se mantendo ali perto, com 7 segundos. 7 segundos de diferença não é muita coisa, né? É, a diferença desse pilotão para aquele ali que já vem chegando, eles resolveram se reunir e falar assim, Bom, já que estamos a 7 segundos deles, vamos tirar essa diferença desse primeiro pelotão e vamos bolar tudo de novo. E estão vindo devagarzinho ali, se aproximando lentamente. Ali o Jawad Garib também. Felix Lima tenta se distanciar. O Coelho, os coelhos, né, vêm realmente num ritmo mais forte, um pouquinho mais à frente. Tentando mesmo puxar um ritmo mais forte. Não sei se os atletas vão aguentar, não. É, os coelhos vêm chamando, eles chamando, 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 porque foram contratados para correr a 4 minutos e 50 por milha. E o pessoal está ficando um pouquinho, né? Como o Meb Keflesig também está fazendo muita força, tentando tirar coelho de cartola, para falar em coelho, tentando tirar coelho de cartola para se manter aí, grudar nesse segundo pelotão, que traz Baldini, Marilson e mais um grupinho forte. De ver. E a elite masculina com muita gente ainda. Tomada que o Marilson esteja no segundo pelotão, mas bem perto do primeiro pelotão. E a gente nota que o ritmo aumentou um pouquinho. O Poltergar, que estava um pouco atrás ali, era o último desse pelotão. Viu que não era uma boa coisa ficar naquela posição. Foi um pouco mais para frente, grudou. Quem está agora é o Ramahala como um dos últimos. E o segundo pelotão continua ali, bem próximo. Dá para ver numa mesma tomada, quando um pouquinho aberta, esse primeiro pelotão. E logo ali atrás, o pelotão que vem trazendo o Marilson. E o Stefano Baldini também. Stefano Baldini de camiseta amarela ali, né? A diferença é de 10 segundos. Do primeiro, né? Do Macau, que vem puxando a prova, para o Marilson Gomes. 10 segundos não é uma diferença tão grande assim, não. Dá para tirar, sim. Olha o Marilson aí, ó. O Marilson está querendo liderar esse pelotão. Exatamente, está querendo puxar o pelotão. Ele está se sentindo bem, passando nos 20 quilômetros, quase meia-maratona, passando com 1-0-0-22. É um tempo muito bom para esses atletas. E como está sol, a gente não espera, de repente, quebra de recorde, mas espera tempos fenomenais. Porque são atletas fenomenais que estão correndo essa prova. Aliás, tivemos a oportunidade, né, Lauter, de conversar com o Marilson. Ele viu a prova junto com a gente na transmissão do Sport TV, que a gente transmitiu depois da maratona de Nova York. Mas tivemos um momento especial, porque o Marilson falou da prova. E a gente falava, olha Marilson, olha esse momento aí da prova, o que você fez? E aí ele ia contando, né, o que aconteceu. Ele comentando em cima da imagem. Foi sensacional. Para nós foi muito bom, foi prazeroso ter a presença, né, do vencedor da maratona de Nova York, o Marilson, a meio que decifrar o que passava pela cabeça e pelo corpo dele durante a maratona de Nova York. E que imagem bonita. O Gabriel Celassier, ao lado do Félix Limo, puxando esse pelotão, esse pelotão de ouro aí, pelas ruas de Londres. O grupo de coelhos, muito bom por sinal, vem mantendo uma cadência interessantíssima ali, cravando praticamente o tempo inteiro 3 minutos por quilômetro. E chamando os atletas mesmo que vão brigar pela prova, para que mantenham o ritmo que eles pediram. É, o Poltergar está por ali, o bicampeão mundial de maratona, Joad Garib. Opa, quase que o Garib tropeçou ali na mesa de hidratação, né, ficam aquelas mesinhas com as garrafinhas, quase que ele passou por cima ali. É um momento tenso, porque o atleta pega exatamente a sua garrafa, porque pode ser um isotônico, pode ser uma mistura diferente, então não vale a pena arriscar, então ele pega exatamente a sua garrafa. O Garib deu um bote na hora errada ali, quase que fica do chão. Não estou vendo, sinceramente, no sentido a mim, emagreceu também, eu vi o Stefano Baldini e o Marilson naquele segundo pelotão. Eles com muita vontade de manter essa distância, manter esse contato visual com o primeiro pelotão. O primeiro pelotão forçando agora o ritmo, era bem grande, até dois quilômetros atrás, deu uma esvaziada. E quem sobrou desse primeiro pelotão, o ritmo estava tão forte, que não acabou herdando o segundo pelotão, não, acabou ficando fora da prova mesmo. A voz de um brasileiro gritando, vamos Marilson, ele deu para ouvir, deu para ser captado no áudio, né? Vamos Marilson, está aí a torcida brasileira. E o áudio... É alentador ver isso, Marilson responde na hora, né? Deixando o Stefano Baldini para trás, aqueles três atletas formavam um grande segundo pelotão, desgarraram, estão com muita gana, com muita vontade, parece que agora estão querendo realmente embolar de novo com o primeiro pelotão. É, esse número oito aí, exatamente o Stefano Baldini, de camiseta amarela, de roupa amarela. Roupa dourada, né? É, roupa dourada. Campeão olímpico, vai ficando para trás o Stefano Baldini. Marilson está fazendo uma prova boa, como ele gosta de fazer, vir de trás, sentir como é que está essa prova, não se intimidar com o ritmo dos outros atletas, teoricamente mais velozes. Ele está se sentindo bem, está se sentindo em casa em Londres, hein? Nesse pelotão, Martin Léo, de camiseta vermelha, de camiseta cinza, Jawad Garibe, que é o bicampeão mundial de maratonas. Heine Ghebrecelassiê, da Etiópia, vem aí no meio desse pelotão, camiseta vermelha, camiseta azul, Félix Limo, o vencedor do ano passado, de roupa amarela, Hendrik Ramahala, que vem ali, o sul-africano, também grande nome da prova. Poltergal, um pouquinho mais atrás aí, só tem fera, e o Marilson Gomes dos Santos, cada vez mais perto. Eu tenho a impressão, que essa distância de 10 segundos, é até menor agora, hein? Agora é até menor. A gente vê um estreante em maratona, bem aí no meio, o marroquino, Gomri, que está estreando em maratona, estreando assim, em grande estilo. Ele, que é um corredor de distância, um grande corredor de distância menores, está estreando muito bem, em maratona e em Londres. É, o ADC, como definir as colocações dos atletas. Olha, a prova feminina já vem para duas horas, hein? Então, a gente calcula aí, mais ou menos, 20 a 25 minutos, 25 minutos, vamos dizer assim, para a chegada da prova feminina. E, enquanto isso, estamos vendo a prova masculina. Marilson Gomes dos Santos, o brasileiro, está ali no cantinho esquerdo do vídeo, camiseta laranja, dá para ver bem agora o Marilson, que treinou na altitude, a mais de 2.600 metros, na cidade de Paipa, na Colômbia. Treinou durante um mês, para essa maratona. Ele tem 2 horas, 8 minutos e 47 segundos, com o melhor tempo na carreira, quer melhorar essa marca, e tem tudo, para melhorar essa marca, na maratona de Londres, que é um percurso plano, praticamente todo plano, e um percurso muito rápido. E o Marilson vem ali, junto com as grandes feras, o mundo inteiro, nas maratonas. É, eu que acompanho já, nós que acompanhamos já, há bastante tempo, as maratonas, aí mundo afora, é ver um brasileiro, nesse primeiro pelotão, brigando, buscando as primeiras colocações, andando forte, junto com o recordista mundial, campeão, aliás, o campeão olímpico, se despediu já, mas campeão mundial, ele está ali entre o Gabriel Selassie, e o Martin Léo, o Félix Lima está do lado dele, o Poltergat está atrás dele, é sensacional isso simplesmente. Ele agora está aproveitando, para se hidratar, junto com os outros atletas, a gente vê nessa imagem, o Félix Lima, o Marilson, e o Poltergat atrás. Gabriel Selassie ali do lado. Passagem já dos 25 quilômetros, né, de prova. E os coelhos gostaram muito da prova, e estão aí firmes, hein? E o Stefano Baldini, bem atrás, ficou, mas ficou mesmo. Já com 26 segundos de diferença. E o Benjamim Cherono, também sobrou desse pelotão, já está 10 segundos, acho que vai ser muito difícil dele agora, tentar buscar. É, justamente a gente falava do problema, do Stefano Baldini, que perdeu duas semanas de treinamento, em fevereiro, por causa de uma gripe forte. Isso aí, pode ter sido decisivo, para ele não acompanhar, esse ritmo forte. Ele aproveitou, se aproximou, sem se desgastar, o que foi mais importante. Claro, tem muita prova ainda pela frente, a gente vai se aproximando agora, de uma hora e 25 minutos de prova, mas, com certeza, o Marilson Gomes dos Santos, vem aí, para brigar, pelas primeiras colocações. Pode até não ganhar, a Maratona de Londres, claro, a Maratona de Londres, é um nível altíssimo, como o Lauter já falou, mas, vai brigar, pelas primeiras colocações, com toda a certeza, o Marilson Gomes dos Santos. eu acho que o próximo, a ser despedido, primeiro pelotão, é o Ramahala, que não gosta de andar atrás, está ali, como o último desse bloco, e fazendo muita força, para tentar acompanhar, a Poltergar, ali do lado dele, um pouco mais à frente, mas o Poltergar, está o tempo inteiro ali, sempre um pouquinho mais atrás, deixando os meninos brincarem, o Poltergar, que vai fazer 38 anos, em breve, muito experiente, detentor do recorde mundial, da melhor marca na Maratona, com 2,455. Agora, Lauter, eu sei que você já explicou isso, mais de uma vez, agora, por que, essa, longevidade, por que os atletas, enquanto isso, a gente vê a elite masculina, Marilson Gomes dos Santos, continua ali, no primeiro pelotão, e o Garibe, fazendo gracinha ali. Zéuá de Garibe, bicampeão mundial, Marroquino, vem, tentando se desgarrar, vem tentando se distanciar, nesse momento. Gabriel Salacier, sentindo um pouco, o Gabi ficando um pouquinho ali, vai ter que fazer muita força, para acompanhar, essa quebra de ritmo aí. Olha como ele olha, para trás, para ver, os outros atletas, que vem chegando. Olha, o Ramahala, se recuperou, e voltou, a estar na elite. É, o Gabi, 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 Olímpico dos 10 mil metros, acaba de parar, ele fez muito esforço no passado, chegou com 2 horas e 9, e para ele é um tempo alto. Para ele é um tempo alto, exatamente, ele que, depois de 5 anos de espera, voltando a duelar com o Poltergar, não aguentou o ritmo dos atletas de elite, elite que traz, na 19ª milha, foi 4,57, a passagem deles, ele sentiu um pouco, exatamente nessa milha, chegando na 20ª milha, lá pelo turma, 32, 32 e pouco. E olha, ele merece muitos aplausos, um atleta consagrado, de 34 anos, 4 vezes seguidas, campeão mundial dos 10 mil metros, ele foi campeão mundial em 93, 95, e em 97, 99, foi em cima do Poltergar, que ele foi o campeão mundial dos 10 mil metros, bicampeão olímpico em Atlanta e Sydney, é um atleta que tem esse sorriso aí no rosto, é muito simpático, muito carismático, é um momento quase que trágico, para ele, ter que parar, deixar aquele pelotão maravilhoso ali, ir para a linha de chegada, mas manter um sorriso, simpático no rosto. Ele que em 2003, acabou tendo o Keneniza Becquery, que é outro fenômeno também, do atletismo mundial, que acabou o derrotando em 2003, mas está aí o Haile Ghebrecelassier, da Etiópia, um dos maiores nomes, de todos os tempos, do atletismo mundial. A torcedora Etiópia descobriu o Ghebrecelassier, gritou tanto que ele vai voltar trotando, para ver se vai até a linha de chegada trotando. Félix Limo, o estreante americano, o Ryan Hall, o Ryan Hall ali, Martin Léo, Poltergar aqui no cantinho, todo de laranja, do lado dele Marilson, Henrik Ramahala, aqui também. E olha, a gente vai ter o que, mais 25 minutos de prova? Mais ou menos isso, 25, 26 minutos. Exatamente, otimisticamente pensando, 24 minutos. Lembrando mais uma vez, Marilson Gomes dos Santos, aparece ali, praticamente na última colocação, desse pelotão, do lado do Poltergar, que está de camiseta amarela, de roupa amarela, ele está de laranja, né? Agora reaparece Marilson de laranja, ali com uma faixa branca, embaixo do braço. Exatamente, camiseta laranja e branca, calção preto, Marilson Gomes dos Santos, do Brasil. O Félix Lima, ali apontou para o lado, reclamando de alguma coisa. O americano Ryan Hall, ele tem um jeito esquisito, até de correr, porque o braço é meio baixo, ele fica com o braço baixo. É típico de corredor, e como ele era, corredor de pista, de 5 mil, 10 mil metros, foi um bom corredor, de 3 mil obstáculos também. E é legal ver os americanos, produzindo novamente, um bom maratonista, que ele está até bem pouco tempo, aliás, continua fazendo, tem que importar de fora. Era o que foi o que aconteceu com o Calito Canucci, marroquino, com o Meb Keflzing, da Eritreia. Agora eles fizeram em casa mesmo, bem interessante. Agora nessa tomada, a gente vê muito bem o Marilson, na esquerda, e o Poltergar, na direita. Os dois correndo relativamente confortáveis. Marilson com o número 12, camiseta 12 aí. Então Marilson, opa. Quase que o Marilson cai, quase perdeu o contato, vai ter que fazer um... Ele tentou pegar a água ali, e uma atleta, que largou na elite feminina, se arrastando, e começam a atrapalhar. Vai ter que ficar atento. É, são retardatárias, acompanhando agora sim. Olha aí, vamos chegando já, duas horas e cinco minutos, esse pilotão não se desfaz, é incrível. É, o Poltergar, agora que sentiu um pouquinho, ficou um pouco para trás, mas Félix Lima, o tempo inteiro, ditando o ritmo de prova, com uma vontade louca, de ser bicampeão, da Maratona de Londres. É, e o Martin Léo, olha, os dois primeiros colocados, na prova do ano passado, estão aí, junto com o Zawad Garib, que é o bicampeão mundial, de Maratona. Eles se conhecem muito bem, eles treinam juntos. Olha o Garib, olha o Garib se distanciando. Olha o Zawad Garib, bicampeão mundial de Maratonas, ele vai tentar se distanciar, um pouquinho mais agora. A gente não consegue ver, nesse momento, o Marilson Gomes dos Santos, o brasileiro. O brasileiro que correu, muito perto ali também. Que ritmo de prova, para uma chegada, de Maratona em Londres, com uma dificuldade do calor, esses três atletas, resolvem quebrar o ritmo, todos foram, só Poltergar ficou, hein? Os outros, o Garib fez, de tom, ritmo forte, praticamente todos responderam, apenas o Poltergar ficou, e está mais ou menos, 12, 15 metros atrás. É, e nós estamos vendo aí, o Aderhan Gunning, também, que é um estreante em Maratona, bem muito confortável ali, uma mecânica de corrida, conservadora, bem econômica, e vem muito bem ali. Vamos para os metros finais, a Maratona masculina, momento de chegada, a perna do americano, e o Marilson atrás, grudado nele. O Marilson está entre os 10 primeiros, nesse momento da prova, E o Ramahala vem sentindo uma dor na lateral, um desconforto na lateral do abdômen ali, sentindo, colocando a mão, viu que o ritmo de prova ficou muito forte, essas quebradas de ritmo, acabam provocando essas dores, além do extremo cansaço. Já o Adgaribe, ao centro, bicampeão mundial de maratonas, Félix Limo, de camiseta azul, do lado esquerdo no vídeo, que foi o vencedor do ano passado, Martinho Léo, segundo colocado do ano passado, de camiseta vermelha, e aí o Gunning, que é marroquino também, fazendo uma prova conjunta com o Garibe, e olha, os quatro vão passar juntos aí, dessa última curva, que prova sensacional, da Maratona de Londres, reta final, últimos metros, eles vêm para a chegada, já avistando o Palácio de Buckingham, e eles vêm para a chegada, com o Martinho, um pouquinho na frente agora, mas tudo pode acontecer, ficou para trás, o recordista mundial de maratonas, o Poltergar, esses 200 metros, vão ser sensacionais, eles vão dobrar a direita, e contigo Lucas, e olha o Gunning, está chegando também, o estreante em maratonas, Adheran Gunning, vem na segunda colocação, Martinho, se desgarrou um pouquinho agora, de camiseta vermelha, últimos metros de prova, que chegada sensacional, Félix Lima, aperta um pouquinho o ritmo, ele tenta pelo menos, a segunda colocação, parece que vai dar, Martinho, vem para chegar do Keniano, já deu, ele já vem para conseguir a vitória, a vitória na Maratona de Londres, ele vem para vencer de novo, Martinho, está aí o Keniano, de 28 anos, vence a Maratona de Londres, 2 horas, 7 minutos, e 42 segundos, e a estreia desse Marroquino, louco, impressionante, Félix Lima, que venceu no passado, chegando esgotado, muito cansado, quarta colocação, para o Zawad Garibe, Marroquino, Poltergar em quinto, Poltergar na quinta colocação, vamos ficar na expectativa do Marilson, Marilson Gomes dos Santos, vem aí o brasileiro, já está chegando, Poltergar chegando, cruzando a linha de chegada, cruzou para 2 horas e 8, olha, vamos ver o tempo do Marilson também, é importante a gente ver, Marilson sentiu um pouquinho, depois dos 35 quilômetros, é verdade, e olha, o Martinho Léo, ele venceu essa prova em 2005, aí o Ryan Hall chegando, na sexta colocação, cadê o Marilson, cadê o Marilson, está chegando o Marilson, TV Britânica não vai mostrando, agora sim o Marilson, sétima colocação, é o sétimo colocado, Marilson Gomes dos Santos, melhorando o seu melhor tempo, 2 horas 8 minutos e 37 segundos, foi o tempo que deu para perceber ali, é o melhor tempo da carreira do Marilson, aí o vencedor da prova, o Martinho Léo do Quênia, melhorando em mais de 10 segundos, ele que tinha que melhor marcar, o Marilson, 2 horas 8, 48 em Chicago, numa maratona fria, com possibilidade de bons tempos, hoje, bem diferente do que os atletas pensavam encontrar, maratona quente, um tempo relativamente alto, 2 horas 7,44, e Marilson fazendo um tempo muito, mas muito bom, para a situação de hoje em Londres, o calor que fez o sol forte o tempo inteiro, ele fez um tempasso, melhorando o seu melhor marco, numa maratona difícil, hein?